Cara, sem mistura, eu bicho Minha rotina da manhã Ai, que sonhinho Passou a semana quase A semana todinha E hoje é na Passou a semana todinha até sexta-feira Hoje é segunda Hoje não do nada Porque eu estou nas férias Eu não tenho Eu acho que eu vou Trocar de roupa Porque eu tenho Que gostoso Bom, já trocar de roupa Aqui que eu tô Tá prontinho Tirei minha roupa Só isso Que é muito legal Ai, ai Muito legal Minha banha Ai, ai Bom Eu sempre fico dançando Sabe Quando eu vou dançar Quem é que não dança, né Ai, ai Bom Que chato Vamos dançar Bom, tá vindo aqui, meu pai Vou agora Trocar de roupa Vou agora trocar de roupa Vamos sentar aqui Vamos sentar aqui Prontinho 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 E aí E aí Eu não esqueci de alimentar ele. Eu acho que... Eu tô morrendo com a gente. Não é que isso? Não era meu peito. Não tem problema. Eu vou tomar também um banho. Eu posso até me rodar. Deixa eu tirar aqui a minha roupa. E eu vou nadar um pouco. É super lindo. Ai meu Deus, hoje eu tô com muita cruz. Que é isso, mãe? Meu Deus. Ai meu Deus. Eu tô com muita cruz. Meu Deus. Eu tô com muita cruz. Meu Deus. Eu tô com muita cruz. Que é isso, mãe? O que é isso? Obrigado.